Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo no canal Alucinatos Games, dessa vez trazer pra vocês aí o PS1 Tunado Que eu tô fazendo ele agora numa carcaça 3D, fazendo na impressora 3D, né? E fica bem bonito assim, menorzinho o tamanho dele, menor, né? A mais clean também, com uma vazão aqui bacana na lateral pra não ficar esquentando Na parte traseira aí, conexão HDMI, 4 USBs, ligação pra fonte, saída de fone de ouvido Lembrando que eu uso uma placa de computador aí dentro, é um HD de 500GB Vai quase mil jogos, né? Acompanha dois controles, acompanha a fonte, então vai completão, só chegar e ligar na TV Vou tá demonstrando pra vocês aí, no decorrer do vídeo, todo o sistema Pra vocês verem como funciona, pra quem ainda não conhece Eu já vendia antes o PS1 Tunado, só que era numa carcaça de PS1 mesmo Ficava bem maior, dava mais trabalho também pra tá limpando tudo por dentro Dessa forma acho que ficou mais bonito USB frontal ali pra tá ligando os controles O botão ali cromado Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar o meu site com o valor desse videogame e outros que eu vendo E os links também de outros videogames que eu vendo aqui no canal e no site Os vídeos demonstrativos, né? Então vou deixar tudo na descrição do vídeo aí, como o meu contato no WhatsApp também Mostrando pra vocês ele ligado aqui, acende o LED azul ali E aí na TV eu vou tá mostrando pra vocês aí no decorrer do vídeo como é o sistema, né? Então lembrando que na descrição tá todo o meu contato aí, o WhatsApp e tudo mais Pode deixar qualquer dúvida que tiver aí nos comentários também E vou mostrar pra vocês aí algumas gameplays durante o vídeo Mostrar pra vocês como é o sistema inteiro, mostrar pra vocês jogo por jogo também E no final do vídeo uma propaganda de tudo que eu vendo no meu site e no canal também, beleza? Então confira aí que o conteúdo tá grande, mas tá bem explicado A gente ligando ele aí aparece a tela de carregamento e o logotipo aí do PS1 Fica nessa tela aí durante alguns segundos, pois tá carregando o sistema, né? Muito jogo, muita coisa Então fica no carregamento, após essa tela aparece aí uma imagem do PS1 E daí sim inicia a roleta, né? Aqui tem mais de mil, quase mil jogos, 900 e poucos jogos na verdade E todos eles mostram o ano do jogo ali do lado esquerdo, a empresa que produziu E um videozinho do jogo sendo reproduzido, né? E na roleta também uma placa com o nome do jogo Então todos os jogos salvam, vai tudo pro HD, né? Os saves No caso aí também a gente pode escolher os jogos por ordem alfabética Estão todos eles aqui organizados de forma em ordem alfabética, né? E é isso, é tudo com filtro gráfico Fica muito bonito numa TV Mesmo se você colocar numa TV aí de 60 polegadas a imagem vai ficar top Colocando e deixando apertado pro lado direito aqui a gente pode escolher a letra É, do jogo que a gente quer, né? É, tem claro de 0 a Z É, no caso aqui o T pra gente escolher Se quisesse escolher um Tony Hawk, um Tomb Raider Então a gente viria aqui no T e pronto, só escolher o jogo Então é isso, é, o game tá bem completo É, todos aí, tudo com vídeo, tudo certinho, né? É, ficou bem organizado dessa forma É, dá pra jogar duas pessoas de boa É, todos os jogos aí suportam dois controles, né? E vou mostrar pra vocês aqui mais algumas coisas durante o vídeo Mostrar pra vocês o gameplay de alguns jogos E no final desse vídeo aqui Eu vou deixar também, é, mostrando aí jogo por jogo Vou mostrar todos os jogos que tem no sistema É, esse videozinho, né? De todos os jogos que tem Pra vocês verem completo aí É, 100% como tal game É, então é isso Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar meu contato Valores do game É, vou deixar também o link aqui Dos outros vídeos que tem aqui no canal Também do Nintendo Wii tunado Do PS2 tunado E também do Nostalp 2600 Que é outro multijogos que eu vendo Vou iniciar o Apocalipse aqui Iniciando ele tem uma tela de transição É, que varia, né? De jogos aí do PS1 Imagens do PS1 também E aí a gente entrando aqui A gente inicia o jogo É, vocês vão ver que o gráfico aí Tá bem bonito, né? É, esses filtros gráficos que tem no sistema Realmente melhoram muito aí a imagem É, e é isso Vou deixar pra vocês curtirem aí o gameplay E depois eu volto pra poder falar com vocês Aqui no caso eu posso jogar Tanto no direcional Quanto ativando o analógico aqui E jogar no analógico também Então curtam aí o gameplay E eu já volto pra falar com vocês Ah, lembrando que quem quiser seguir aí Nas redes sociais É, tem o meu Instagram aí De uso pessoal Que eu também posto coisas dos games lá E também a página do Facebook Onde eu sempre divulgo alguma coisinha também Beleza? Então, quem quiser curtir aí e seguir Sigam lá Deixando o Select apertado A gente sai do jogo E a gente volta pra roleta Pra tá escolhendo o outro, né? Vamos escolher outro joguinho aqui Pra mostrar pra vocês É tudo bem organizado, como eu disse, né? Vamos escolher o Crash aqui Que é um dos principais aí do PS1 Ó, tem o Castlevania também Castlevania Sinf of the Night Tem muito jogo Escolher o Crash 2 aqui Então aí agora já é outra tela de transição, né? E vou pular aqui todas as apresentações Pular tudo pra iniciar logo o gameplay Beleza, iniciar aqui Como vocês podem ver aí, né? Mais um jogo também Que o filtro gráfico fica top É... Fica muito bonito a imagem Sem ser rilhado, na verdade, né? E também com cores bem vivas Então o filtro ajuda muito no jogo Fica muito bonito É... Então confira aí mais esse gameplay também E já já eu volto pra falar com vocês O que é isso? Bom, mais um gameplay aí, né? Vou deixar a seleção apertada aqui Pra voltar pra roleta Então a gente já pode escolher aqui outro jogo Vamos ver aqui mais um Mostrar pra vocês mais um jogo só E depois eu deixo aí... É... O sistema... O sistema aqui Mostrando cada jogo que tem No sistema inteirinho Beleza? Então vamos aqui abrir o... Tekken 3 Jogar-se também aí de PS1, né? Mais uma tela de transição diferente Sempre aleatório aí Iniciar aqui Essa ISO eu já coloquei Ela com todos os personagens liberados, né? Então já tá tudo completão aqui Já vem todos liberados logo Escolher o Edge aqui mesmo Jogo... Não sei jogar muito o Tekken Mas com ele eu jogo razoavelmente Então vou botar ele aqui Só pra jogar um pouquinho Confiram aí o gameplay E eu já volto pra falar com vocês Bom, mais um jogo aí Vou sair aqui, né? Voltar pra... Pra roleta de novo E mostrar pra vocês aqui Todos os jogos, né? Iniciar aqui e sair logo Saí Então aqui vou mostrar pra vocês agora Todos os jogos aí E o vídeo vai ficar por aqui Após mostrar todos os jogos Já encerro Beleza? Então se inscreva no canal Se não é inscrito Se curte aí esse tipo de conteúdo Deixa aquele like aí Que ajuda pra caramba Ative o sininho também Pra receber as notificações Já já vai ter mais novidades no canal E tô com a ideia de postar Dois vídeos por semana E é isso Então beleza? Então confira agora aí Todos os jogos aí Que tem no sistema E logo após isso O vídeo finaliza Beleza? Aquele abraço Confiram aí e curtam Valeu! Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é?